O que é o futebol? 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 O futebol? O que é 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 o futebol? profissionais, queremos ganhar, mas sempre com uma base de a formação pessoal é a primeira, é família, é escola e depois o futebol. E não tenho dúvida nenhuma que para ser atleta profissional, para ser bom jogador de futebol, seremos melhores se nós formos boas pessoas. Eu penso que esse é o grande objetivo da formação, é formar atletas para a equipa sénior. Quantos mais atletas a formação conseguir levar à equipa sénior, mais realizada será a formação e mais cativante será para os futuros jovens entrarem nesta formação. O objetivo principal é esse, há outros objetivos, mas o objetivo principal é potenciar atletas, jovens atletas da casa, e eu quando digo jovens atletas da casa não é os atletas que chegam aqui nos juniors, não é os atletas que chegam aqui nos juniors, é os atletas que vêm de baixo, é os atletas que fazem a formação toda na Rio Ave e que conseguem alcançar a equipa sénior. Esse é o expoente máximo dos objetivos da formação. O Rio Ave tem a mística Rio Ave. Quanto mais internos ficarem os problemas, quanto mais entre dentro do clube se conseguirem resolver as situações, quanto mais conseguirmos para o exterior passar o bom que o Rio Ave tem, mais fácil será o Rio Ave ser potenciado e conseguir alcançar os seus objetivos. É importante um espírito muito forte dentro do Rio Ave, e quando falo de espírito forte dentro do Rio Ave, é entre Rio Ave sénior, entre Rio Ave sub-23, entre Rio Ave formação, entre Rio Ave Escolinhas, portanto é família Rio Ave, unir-se, formar um grupo coeso para daí poder enfrentar todas as diversidades que possam vir à frente. A base é a estrutura interna. Treinadores, conheço já alguns treinadores, aliás, já há vários anos conheço alguns treinadores, outros estou a conhecer. A primeira impressão foi uma impressão muito agradável, muito boa. vejo gente jovem, vejo gente ambiciosa, vejo gente solidária em termos de trabalho, em termos de disponibilidade para o trabalho. Isso é bom, é um bom princípio. E aqui é a base de todo o trabalho. A família. A família é um apoio que sem ela, isto tudo, não faz sentido. Não faz sentido nós, internamente, termos uma metodologia de trabalho, termos uma comunicação para os atletas, quando em casa as coisas não seguem o mesmo rumo. Imaginem a cabeça de um menino de 13 anos, quando o treinador diz para ir para a esquerda e o pai diz na bancada e para ir para a direita. Não faz sentido. Eu vejo a família como um apoio, como uma balança, como ajudar a equilibrar todas as expectativas em demasia que a criança possa ter, ou até a tentar motivar nas situações mais complicadas que a criança tenha. Vejo a família neste patamar. Tudo que seja dentro das quatro linhas, tudo que seja dentro do campo, a família terá que respeitar todas as situações que a equipa técnica diz e tenta fazer. Portanto, tenho uma herança muito boa em termos de constituição de equipas técnicas, constituição de plantéis. A coordenação anterior deixou isto praticamente definido, portanto, e não seria esperado de outra forma, porque na realidade que nos apresenta é muito difícil neste momento estar a preparar isso em cima do joelho. Portanto, nessa situação as coisas vão avançando. O meu objetivo pessoal é ter o maior conhecimento profundo, perceber onde são as situações onde podemos potenciar, ou então as situações onde temos mesmo que corrigir, ou então continuar aquilo que está muito bem. E é muita coisa que está muito bem. Primeiro é o respeito. Acho que é a base. É a base de todos os valores. É o respeito. Depois, em cima disto, a dedicação. O espírito de ajuda, solidariedade, acho que é isso importantíssimo. Então, no clube de futebol é importantíssimo. Mexe com tantas pessoas, mexe com tantas sensações, mexe com tanta coisa, que se não houver um espírito muito forte de solidariedade, é fácil desmoronar isto tudo. E depois, competência. Se nós tivermos isto tudo com competência, conseguimos potenciar muito mais as coisas que nós conseguimos. Sabemos da intenção da construção de uma infraestrutura ali em termos de imóvel, que vai ajudar muito isso. É diferente trabalhar com condições ideais e é diferente trabalhar em condições que não são as ideais. É essencial? Se calhar não, mas ajuda muito. Há clubes, Porto e Infica, Sporting, que têm condições excelentes. Há clubes que trabalharam e já adquiriram condições muito próximas destas, Braga, Guimarães, nomeadamente. O Rio Ave tem que caminhar para aí. Tem que caminhar para uma situação de conseguir ter um alicerce importante para... Não é a coisa mais importante. Não, até porque o Rio Ave, neste momento, conseguiu um patamar muito interessante em termos de resultados esportivos. Nomeadamente a equipa de sub-19, tirando este último ano que não conseguiu os objetivos que a partida poderia ter alcançado, achava-se que poderia ter alcançado. Segundo a história que o Rio Ave estava a ter, não em relação ao que aconteceu durante a época passada, sabemos que foi uma época muito atribulada a todos os níveis e que afetou esta realidade que eu estou a falar, mas na história recente o Rio Ave tem alcançado bons resultados em termos de sub-19. É possível melhorar? É. É difícil? É. O Rio Ave, ao longo destes anos, tem demonstrado que as pessoas internamente trabalham muito bem porque tudo o que possa ser deficiência não se tem notado porque até se conseguem os resultados. E a ideia será essa. Está a potenciar as estruturas para tentar potenciar ainda mais os resultados esportivos. e salve-la, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto